8 horas em ponto, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, hoje sexta-feira, 5 de abril de 2024. E finalmente, a Polícia Federal recapturou ontem os dois subjetivos da Penitenciária Federal de Mossoró, que tinham conseguido escapar durante o Carnaval. Eles foram recapturados no Pará e já passaram a primeira noite de volta na Penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento foram levados de avião até o Estado, desembarcaram na madrugada em Mossoró e agora voltam ao presídio de segurança máxima, que agora garantem as autoridades, é máxima, máxima mesmo, inclusive teve a sua direção trocada. Os dois ficaram em celas separadas e sob constante monitoramento, como já deveria acontecer antes, segundo o Ministério da Justiça. Buscas que duraram 50 dias, mobilizaram forças federais, estaduais, gastaram muito dinheiro e que chegaram à sua conclusão ontem à tarde durante uma operação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Rogério e Davidson fugiram da prisão no dia 14 de fevereiro e, recapturados ontem, estavam a 1.600 quilômetros de distância da cidade de Mossoró. Os dois não falaram nada no depoimento à Polícia Federal, depois da recaptura, deixaram a delegacia de Marabá ontem por volta das 9h30 da noite, foram até o aeroporto da cidade e aí seguiram de avião até Mossoró, onde chegaram à 1h30 da manhã desta madrugada. Fizeram um corpo de delito, todo aquele procedimento burocrático, mas é claro que ontem era dia do governo federal dizer que tinha cumprido, sim, a sua função. Por isso, houve, logo após o anúncio da prisão dos dois subjetivos, uma entrevista coletiva do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que disse que, para ele, esse prazo de 50 dias para a recaptura dos foragidos é razoável. O que é importante dizer, que me parece que é um prazo razoável de 50 dias, é um prazo, diria que segue os paradigmas internacionais de localização de fugitivos de penitenciárias, ou seja, não chegamos a dois meses, num país de dimensões continentais, o local onde eles se refugiaram era um local de matas, de catingas, a busca pela recaptura foi prejudicada, sobretudo por intensas chuvas, naquela época, aquele momento em que estávamos atrás desses dois fugitivos, e realmente a área imensa, fizemos todos os esforços possíveis, primeiro reunindo as forças de segurança disponíveis, depois um trabalho de inteligência que, a meu ver, acabou com muito êxito, bem sucedido, dentro de um prazo que eu diria bastante razoável. Bem, que bom que foram recapturados esses dois fugitivos, presos perigosos, ligados ao Comando Vermelho, que haviam sido transferidos do Acre para Mossoró, justamente porque no Acre não havia condição no sistema penitenciário de abrigá-los, e aí de Mossoró eles conseguiram escapar. A discussão sobre ser um não razoável, o prazo de 50 dias, o que é razoável, não é? Não é essa a discussão, a questão é que eles jamais deveriam ter fugido de uma penitenciária de segurança máxima, fato esse que nunca tinha ocorrido na história do sistema penitenciário federal. Em relação à prisão, e agora, já que os dois voltam para Mossoró, o que disse o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues? Ele disse que, a partir de agora, a história do sistema penitenciário será outra, e que a equipe estava aguardando o melhor momento para fazer a abordagem. Mas, de fato, o que eu posso já antecipar, o que me foi relatado pelo nosso superintendente, tanto do Pará quanto do Rio Grande do Norte, é que houve inicialmente esse, eu chamaria de um esboço de uma reação com um fuzil ostensivamente apontado aos nossos policiais, mas que, frente à ação das nossas equipes, e lá estava o nosso grupo de pronta intervenção, que é um grupo tático, preparado para esse tipo de ambiente, esse tipo de circunstâncias, permitiu que a ação fosse sem uma reação. Então, esse é o nosso esforço sempre, a demonstração de capacidade operacional, de força, para neutralizar qualquer reação adversa, e fomos felizes nessa ação concluída hoje. Olha, que bom que chegou ao fim essa caçada, durou muito, levou a insegurança, e que fique agora o alerta em relação ao que aconteceu durante essa fuga do presídio em Mossoró, que até agora ninguém entendeu direito como que dois presos conseguem escapar de um presídio de segurança máxima sem, pelo menos supostamente foi o que indicou a investigação do Ministério da Justiça, nenhum tipo de ajuda de dentro. O relatório do Ministério da Justiça fala em falhas, mas não em ação proposital das pessoas que trabalhavam no local. De qualquer forma, hoje no Diário Oficial da União está publicada a demissão do diretor do presídio de Mossoró, toda a direção estava afastada dos seus cargos desde a fuga em 14 de fevereiro, e hoje agora é homologada essa demissão. 8 horas 6 minutos, aqui no Jornal Gente, agora direto de Brasília, é o Cláudio...